Olá pessoal, bom dia. Terça-feira hoje, terça-feira, são 5h40 da manhã, estou aqui na Tenda da Maré. Estou saindo para mais um dia de trabalho aí, né, e tentar produzir as imagens legais para vocês aí. Estou indo para a Bahia de Vitória hoje, vou dar uma sondada num lugar diferente que eu já tenho costume de ir e ver, né, galera, se a gente consegue achar um peixinho aí, fazer um vídeo legal para vocês aí, alguns vídeos legais aí para vocês, e hoje nós vamos trabalhar um tipo de peixe diferente, tipo uma carapebinha, um robalhinha, talvez alguma tainha, porque lá é bem variado, valeu? Aí eu queria pedir a você que me ajude aí a chegar aos 30 mil inscritos aí, se você puder se inscreve no meu canal aí, dá um joinha, dá um like aí, deixa um comentário aí para dar uma força para a gente aí, valeu? Muito obrigado aí, vamos que vamos, depois a gente vê o resultado no dia a dia e o resultado final da pescaria. Obrigado você que me acompanha, você que deixou entrar dentro da sua casa, muito obrigado, que Deus te abençoe. Se inscreve aí, valeu galera, um abraço. E aí 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 Bem-vá-zá-quam. É isso aí galera, vamos que vamos aí É isso aí, tá pegando aí na parede de história Uhul, vamos que vamos galera Tamo junto, é nóis Alô meus amigos, bom dia, bom dia Vou ilustrar o trabalho de vocês aí galera, bom dia, bom dia Aí os amigos aí rapaziada, pescando aqui na Baía de Vitória aí Brincando um pouquinho com as crianças Bom dia meu irmão, tamo junto É isso aí gente, cada um faz seu corre do jeito que pode Diversão, alegria, pescaria Tudo de bom Galera, se divertindo aí com o pequinho aqui Aqui nós estamos no centro de Vitória galera Nós estamos na ilha de Vitória Aí galera, no meio das embarcações aí Dos iatezinho, dos caiquezinho, dos caiaquezinho Os gigantes do mar Tô aqui no meio deles aí ó Os avocadores Os navios Aí galera, que coisa linda ó Parece que eu tô na BR-101 e meio das escânias Tudo toque demais Tudo pilé galera, tudo nosso Aí ó Ó Aí tocar Abertura 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.